Tô com o olho vermelho, eu acho que é por causa da gripe que eu peguei quando fui pra praia. Ou pode ser alguma outra coisa, como por exemplo, conjuntivite. Espero que não seja, porque eu não quero ficar com conjuntivite. Então, como eu disse pra vocês, eu fui pra praia nesse feriadão prolongado. E o rolê foi maravilhoso, a cidade foi maravilhosa, foi muito foda todo o rolê. Foi a melhor coisa que aconteceu no meu ano, o melhor rolê que eu dei no meu ano. E quando eu tava em um dos shows que se apresentaram no festival, eu tava lá curtindo o show e aí de repente eu vejo dois garotos. Dois garotos com uma câmera na mão e na câmera havia uma Steadcam feita à mão, uma Steadcam de baixo custo feita de PVC. E aí quando eu olhei aquilo, eu sabia o que era porque eu já tinha visto um tutorial de como fazer aquela Steadcam. Eu tenho uma em casa, inclusive. Uma Steadcam feita de PVC que custa muito mais barato do que uma Steadcam profissional. E aí quando eu vi aquilo, eu fiquei, tipo, encantado. Porque eu vi aqueles dois moleques, tipo, eram dois moleques parecidos comigo. Da minha idade, provavelmente, tinha um que era do meu tamanho, da minha altura e ele usava uma camiseta preta. E tinha um outro que usava um boné e ele era mais baixo e ele tava comandando a câmera. E aí eu fiquei observando eles filmando o show e eu fiquei feliz pra caralho. Eu sorri quando eu vi aquele moleque usando uma Steadcam feita à mão, trampando, filmando o show. E aí eu fiquei com uma vontade do caralho de conversar com eles. E aí eu perguntei pra eles se eles tinham visto o mesmo tutorial que eu vi pra fazer a Steadcam. E ele falou que sim, que viu um tutorial no YouTube de como fazer a Steadcam. E aí quando eles estavam filmando o show, o garoto mais alto, ele tava supervisionando, entre aspas, assim, o que ele tava filmando. E aí ele deu uma dica pro garoto de boné pra fazer um take. Ele falou, pega de cima, pega o take de cima e vai descendo bem lentamente. E o moleque fez isso que ele fez. E aí quando ele fez, o outro menino ficou olhando o visor. Ele falou, boa moleque, isso aí tá muito bom. E quando ele falou isso, velho, eu senti aquele sentimento de você que é filmmaker, você que produz filmagens audiovisual, você que trabalha com audiovisual, você sabe desse sentimento. que é quando você pega um take muito foda e aí você fala pra si mesmo, boa moleque, esse take tá muito foda, vai ficar muito bom na edição, tá ligado? E aí quando eu vi esse moleque fazendo isso, tipo, eu sorri internamente assim, tá ligado? E eu tive uma epifania, mano. Eu tive uma epifania, tipo, eu já tinha certeza que era isso que eu queria fazer pelo resto da minha vida. Eu já tinha certeza que era isso que eu amava fazer. Mas quando eu vi esses dois moleques sozinho, trampando, filmando o show, e tendo aquela empolgação que dá quando você faz um take foda, quando você pensa na cinematografia e faz um take do jeito que você imaginou na sua cabeça, eu me senti muito feliz e aí eu tive a certeza absoluta de que era isso que eu queria fazer pro resto da vida. Eu me espelhei nos moleques, eu me vi nos moleques, tá ligado? Porque eu tenho a mesma idade que eles e eu tô correndo do lado deles, tá ligado? E ver, tipo, esses moleques empolgados, trampando sozinho, fazendo bagulho, fazendo coisa à mão, suporte à mão pra trampar, é maravilhoso, mano. E aí eu tive a certeza de que eu vou trabalhar com isso pelo resto da vida. Aí eu enxerguei o meu amor pelo audiovisual, pelo cinema e pela arte. E foi maravilhoso isso ter acontecido. Foi quando eu enxerguei que essa é a minha paixão e que eu vou fazer isso pelo resto da vida. E é só ganho, é só ganho trabalhar com isso. Você pode viajar, cobrir evento e trabalhar, você pode curtir e trampar ao mesmo tempo. Então, eu fiquei muito feliz quando esse momento aconteceu. Veio um bum na minha cabeça dizendo, é isso. Não que eu não tinha certeza, mas agora eu tenho a certeza absoluta de que é isso que eu quero fazer pelo resto da minha vida. E é isso, eu queria compartilhar essa epifania com vocês, esse pensamento com vocês. Porque eu passei três anos da minha vida sem saber o que eu queria fazer da minha vida. E foi só no passado que eu descobri que eu tinha um olhar pra isso, eu tinha talento pra isso. Eu podia fazer coisas fodas e eu ia fazer. Então, perceber esse caminho todo e ver que tem gente que sente o mesmo sentimento pela arte, o mesmo sentimento pelo trampo, e tem a mesma empolgação, é satisfatório, tá ligado? Bem, o vídeo de hoje é esse. Eu queria compartilhar com vocês essa epifania que eu tive. E eu queria lembrar também que tudo é uma cadeia de inspiração. Eu sei que esses moleques se inspiraram em outros profissionais da área, do mesmo jeito que eu me inspirei em outros profissionais da área. E esses moleques vão se tornar inspiração pra outros profissionais da área algum dia. Assim como tem muita gente que vem falar pra mim que eu sou uma inspiração pra eles. E isso é gratificante pra caralho. Então é isso. Esse é o vídeo de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado desse pensamento, dessa conversa, desse esclarecimento de um momento que eu tive na minha vida. E se vocês tiverem gostado, deixe um like, se inscreva no meu canal. Manda esse vídeo pra alguém que ame fazer isso e que esteja em busca de viver de arte e que tem a mesma empolgação pela arte, pelo trabalho, como nós temos. Eu volto no próximo vídeo e muito obrigado por ter assistido. Então, esse é o tutorial que eu assisti pra fazer a minha stage cam feita a mão de cano PVC. E acho que esse dos moleques também assistiram. Provavelmente é esse vídeo que os moleques assistiram. E no segundo segundo, está conectado e não vai em qualquer lugar.